Márcio, o advogado coração de justiça. Bem-vindos ao canal, hoje iremos contar a história inspiradora de Márcio, um advogado que não apenas lutava por seus clientes, mas também pelo que acreditava ser justo. Nossa história começa nos dias de faculdade de direito, onde Márcio se destacava pela sua paixão pelo conhecimento e pela vontade de fazer a diferença. Após se formar, Márcio abriu seu próprio escritório de advocacia. Seu primeiro caso foi o de Dona Clara, uma senhora idosa que estava lutando por sua casa ameaçada por uma grande corporação. Márcio mergulhou de cabeça no caso de Dona Clara. Ele pesquisou incansavelmente, conversou com testemunhas e preparou argumentos sólidos. Sua dedicação inspirou outros a se unirem à causa. Chegou o dia do julgamento. Márcio enfrentou advogados renomados da corporação. Sua eloquência e paixão ao defender Dona Clara comoveram não apenas o júri, mas também o juiz. A decisão do juiz foi a favor de Dona Clara. Márcio não apenas salvou a casa dela, mas também mostrou que a justiça pode prevalecer quando alguém disposto a lutar por ela. O sucesso no caso de Dona Clara foi apenas o começo. Márcio continuou a lutar por causas justas, ganhando a admiração de sua comunidade e inspirando outros a seguirem seus passos. E assim, Márcio se tornou mais do que um advogado. Ele se tornou um símbolo de esperança e determinação, provando que um coração comprometido pode fazer a diferença no mundo. Chegamos ao final de mais uma história. Obrigado pela sua presença. Não esqueça de curtir e de ativar sininho para receber aviso de mais postagens.